Ai, olha, tá vendo? Olha, olha, não fala que você não tá vendo isso, olha, tá aprendendo tudo mal, sai da mão dessa casa, olha aqui, você viu aí, né, sai da mão dessa casa, a gente feliz aqui falando, olha os tarôs, tá vendo? Esse aqui, ó, esse aqui, não é do meu braço, não, sai espírito da infelicidade, sai dessa casa, sai espírito da inveja, sai da mão da inveja, sai dessa casa, da mão da inveja, sai, olha o gato lá, se previtando, tá feliz, tá feliz, o gato tá feliz. Que estranho, como é que você dá umas rupias, até empurra a pele, né? Que isso, tá com a... é, tem nada, né? Tá sem graça. Sai de lá e pula. Parou? Parou. Sai pra toda rupia malinha. Vai lá, vai lá, vai lá, vire o lado, tem que jejuar, se vai tirar essas doces. Essas doces, esse porcão, sorvete. Eu ia deitar na caminha. Deixa eu ver meu braço, né, caminha. Deixa eu ver quem se arrumou. Olha lá. Tchau.